Sim, vocês não viram errado. Hoje nós faremos o Free Time Event dele. Personagem mais estúpido dessa franquia inteira. Se você é fã do TeruTero, eu não sei o que dizer pra você, cara. Vá se tratar. Eu falo isso com o Nagito de M.M. Mas, fala sério, não é possível que alguém consiga realmente gostar desse cara. Eu não sei, eu não me simpatizo nem um pouco com o TeruTero e... Eu acho que eu não tô sozinho nessa. Pra ser justo, ele meio que me deu um pouquinho de pena. Primeira vez que nós vimos ele, mas... Foi só na primeira vez e depois... Eu só fiquei com pena mesmo de não poder comer comidas gostosas. Mas ninguém liga, vamos dar esse sal de abelhocic pra ele. Você está dando isso pra mim? Obrigado, Hadmin. Meu melhor, dos melhores amigos. Eu tava me perguntando, você é especialista em algum tipo de particular de comida? Que pergunta mais ridícula. Por que você mataria as possibilidades e seus ingredientes limitando-se a uma especialidade? Bem, se você diz, eu... Não sei se é certo dizer que toda cozinha é criativa. Os chefes têm o direito de serem chamados de chefes porque criam pratos. Seria simples para um verdadeiro chefe criar algo do nada. Realmente não entendo, mas com certeza eu tenho uma incrível confiança. Eu meio que entendo a paixão em comum do TeruTero em relação aos seus pratos. Enfim, Hadmin, eu tenho pensado nisso por um tempo. Você não acha que os pratos lembram muito... Aquilo? Aquilo? Você sabe, aquilo... Só pode significar uma coisa. Carnes entrelaçadas, suculentas. O obsceno som dos respingos e das batidas. What the hell? As vezes é gentil. As vezes é forte. Você tem que esfregar. Você tem que provocá-lo. Você só precisa martelar. É por isso que eu não gosto desse cara. Vê. Você entende, não é? Diria assim... Eu não faço ideia. Não, era isso. Ufa, acho que é inevitável. Pelo menos eu sei agora que seu corpo é puro. TeruTero resumou o rabo diretamente para si mesmo e deveria apenas deixar ele. Seria mais nada a coisa. Bem, se você decidir cozinhar, você deve saber esse simples conselho. Dizem que é uma linha tênue entre cozinhar e fazer... Aquilo. Que diabos é isso? Quem disse isso? Eu realmente não quero pensar sobre isso, mas... Não diga que essa é a razão pela qual você começou a cozinhar. Entendo. Isso soa plausível. Afinal, ambas as ações apelam para os instintos de um ser humano. Mas para ser honesta, é muito mais simples do que isso. Eu fui destinada a me tornar um chefe desde o dia em que eu nasci. Bem, eu acho que isso é sobre isso. O restaurante da minha família em casa é uma lã... Quero dizer... Um restaurante chique e sofisticado... Uma... Ele ia dizer uma lã house? Eu não entendi. Ah, entendo. Você decidiu se tornar um chefe para poder ajudar o negócio da sua família? Ajudar? Não. É claro que não. Você acabou de usar sotaque. Atenção de restaurantes. Ataques constantes por juntas de redes baratas. O assédio moral de uma loja rival. Uma mãe afligida. Irmãos jovens amedrontados que nasceram de mães diferentes. Para parar essa crise, eu... Me aventurei sozinho e competi em um duelo até a morte de cozinha Feito pelo Shogun of Taste. Muito interessante, Tero Tero. Brincadeira! Um conto sujo de dificuldades como esse Não combina com um urbanismo atraente como eu. Você preferiria me ouvir falar sobre minha esplendida e gloriosa vida Como um chefe de primeira classe, certo? Certo! Ah, eu meio que quero saber mais sobre esse duelo até a morte. Eu queria que ele tivesse terminado morto, Mas não demorou muito para isso acontecer aqui no jogo. Bom, eu acho que por hoje é só. Quer dizer, por agora é só. Eu queria que já tivesse acabado esse episódio. Não aguento, Tero Tero. Mas, enfim. Acho que eu não tenho muito o que fazer aqui. Eu... Eu tive uma ideia! Eu faço isso com os personagens que eu mais detesto, mas... Oh, pera. What? Ah, é verdade! Eu não terminei o último episódio salvando. Fuck. Esquece. Esquece o que eu falei. Vamos só continuar, Tero Tero. Eu ainda tenho um dia livre. Eu não fiz ainda o vídeo para membros da Peckham. Então, eu meio que estou gravando isso daqui em seguida. Porque é mais prático para mim. Fala sério, cara. Fazer esses vídeos tem sido um pé no saco, mas... Eu preciso muito fazer esse tipo de vídeo, porque... Não tenha sido chato. Está sendo legal, na verdade. Não está sendo um pé no saco, mas... Está sendo um pé no saco os motivos de eu estar fazendo esse vídeo. Porque eu... Não tenho tempo para postar o que eu realmente quero postar. Então, por isso que eu estou fazendo esses vídeos. É... É horrível. Acredita em mim. Por que eu tenho que dar uma camisa de força da rainha para ele? Você está dando isso... Para mim? Obrigado, Rajme. Eu não sei como que sou esse a subir no meu microfone, mas... Meu melhor dos melhores amigos. Acabei de me lembrar. Acabei de me lembrar. Você tem um restaurante na sua casa, não é? Se eu me lembro bem, você disse que era uma lanchonete. Ah, não era uma lan house? Faz sentido. O que foi? O que aconteceu? Se você está procurando por um roubo-chon, ele está dormindo comigo. Ah, nem sei o que é isso, cara. Você está falando de um avental, talvez? Ah, como eu pensei. Você percebeu? Um conhecido chinês que é meu parceiro no karaokê é amigo de um designer da Versace. Então ele fez isso especialmente para mim. Além disso, custou apenas 490 dólares. Caramba, cara. Apenas isso é mais do que eu recebo no YouTube. A propósito... Ele também me deu essa camisa. Ele foi feita pelo... Galtier. Ela foi. Se eu me lembro bem, eu... O paguei de volta com um barril cheio de saquê de Shaoxin. Eu sinto que ele mudou completamente o assunto. Eu acho que ele realmente não quer falar sobre o lanchonete. Se eu for servir clientes de primeira classe em um restaurante de primeira classe, preciso estar atento à minha aparência. Eu discuti isso com os meus irmãos e eles concordam comigo. Mas eles são... Você sabe. Pessoas que já cometeram erros devido à loucura da juventude. Caramba, deve ter sido um erro da parte deles admirar um trabalho como esse. Um trabalho como esse? Eu não os vejo faz um tempo. Então eu não tenho certeza mais. Parece que eles estão sendo procurados por restaurantes. Aparentemente, eles estão sendo candidatos para o título de super colegial acompanhante masculino e feminino. Acompanhante masculino e feminino? Eles não são menores de idade. Além do mais, seus irmãos também têm aquela... Cara? Não é? Que cara? Ah... O que aconteceu? Eles devem estar... Eles devem ser bem habilidosos. Eu acho... Isso provavelmente porque eles são chamados de super colegiais. Pera, os irmãos deles também são super colegiais? Ah... Caramba. É óbvio que eles estão apenas aproveitando sua juventude para fazer dinheiro fácil. Então se fizerem 100 milhões anualmente ou algo assim, esse... Dinheiro não significa nada. Oh, eu quero 100 milhões. Isso não é tipo 1 milhão de dólares? É isso aí! Dinheiro não é tudo! Você precisa pensar no futuro! E se acha o máximo por ganhar dinheiro mais do que eu! Eu não sei se ele está preocupado com isso ou apenas com inveja. É difícil dizer. Mas era assim... Você não se tornou um chefe apenas para ganhar dinheiro. Não, 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 não. Não, não, não. Isso não é só pelo dinheiro. Meu sonho é... Está certo. Eu quero possuir o meu próprio restaurante. Mas claro que não é tudo. Obviamente eu gostaria de aparecer em muitos programas de TV. Seria bom fazer um programa de cozinha também. Talvez ser parceiro de algumas lojas de conveniência e fast foods também, não acha? Isso não significa que no final você só quer fome e fortuna. Não, você está errado! O meu sonho é real, você sabe! Ter uma bonitinha esposa sommelier, talvez. Eu não sei o que é sommelier, cara, mas parece que ele se confundiu de alguma forma. Eu não sei porquê, mas eu sinto que ele quer esconder as suas verdadeiras intenções. Mas ainda não sei o que é. Não, ele só tem vergonha da verdadeira face dele. Digo, tanto quanto nós, é bem perceptível que isso é meio... Weird, sabe? Eu acho meio estranho, mas a gente não espera muito dele de qualquer jeito. Enfim. De novo... Pera, eu estou com dois tempos livres. Não, essa é a primeira... Aqui, eu não sei exatamente o que aconteceu aqui, mas eu acho que eu estou com o terceiro tempo livre aqui. Foi só impressão minha. Eu não sei. Ah... O que ele gosta aqui agora? 44, né? Eu já dei isso aqui pra Peckle. Ah... E eu não daria um kiss nose pra ele. Com todo respeito, terceiro, terceiro. Talvez o número 93 eu tenha... Fuck! Bom, mas essa garota parece ser muito bonita com a presilha de urso. Ah... 67, talvez. Eu tenho... Eu tenho 67. Kokishi Dynamo, ou... Elétrica. Kokishi Elétrica. É... Como posso explicar? Eu li em inglês, sendo que... É isso aí que vocês viram. É um bicho, é um troço. Eu... Posso ficar com isso. Eu não consigo parar de babar. É que... Droga! Os ingredientes do supermercado nessa ilha são... Não são nada bons. Isso é péssimo! Eles sequer estão cuidando apropriadamente da refrigeração deles. Agora há pouco eu encontrei um ingrediente que tinha mofo crescendo nele. Mal sabia eu o que era queijo. Eu preciso resolver isso logo. O que você faria, Hardman? O que você faz com ingredientes mofados? Só uma coisa a se fazer. Jogar fora, talvez? Bom, se está mofado, não tem outra opção. Não sei jogar fora, não é? Exatamente! Se você quer cozinhar um prato seguro e saboroso, esse é o único caminho. Droga! Quanto desrespeito aos ingredientes! Ele parece que está realmente bravo. Acho que ele leva os ingredientes bem, é sério. Queijo não pode ser mofado propositalmente para ser comido depois. Ou, desculpa, não comido, mas para os mais chiques. Degustado, talvez, com uma bela taça de vinho, quem sabe. Independente disso, eu acho que é compreensível, já que esse supermercado fica em uma ilha no meio do nada. Comparado com o mercado em Aoyama, que eu sempre visito, essa loja é horrível. Eu realmente não entendo, mas isso faz muita diferença, sim. O resultado final geralmente parece saboroso de qualquer jeito. Ah, Jimei! Pobre coitado! Eu me sinto tão mal por você do fundo do meu coração! Você nunca viu o brilho liberado pelos ingredientes de qualidade. Os incontáveis milagres! O brilho sexy do olho de um peixe. O brilho cedo torto, o olho escorregando na gordura de carne. Legumes frescos e maduros com os seus membros lisos. Só de pensar nisso, eu fico excitado! Isso não é ruim para o cozinheiro e também para os meus vizinhos estarem ouvindo isso às 5 e 57 da tarde. Eu realmente sinto falta dos meus queridos e delicados ingredientes. Com as minhas próprias mãos, eu quero transformá-los em belos pratos! O que acha sobre isso? Você está ficando interessado também, certo? Bem, em vez de comer pratos incríveis assim, eu prefiro comer comida normal mesmo. Mas se não, vai ser por causa da nossa situação atual. A cara dele! Bem, é por isso que na próxima vez eu gostaria de cozinhar para você. Hã? Também se eu fizer um ensopado de carne com batatas e bem clichê, sem sabores especiais, certo? Acredito que seja um prato perfeito para você, já que... Você meio que parece com uma batata... Ei! Bom, acho que isso é sobre isso. Bom, tudo bem. Isso vai depender da minha vontade. Então espere pacientemente por isso. Eu sinto que ele deixou escapar um comentário sarcástico sobre mim, mas... Um guisado de carne e batata feito pelo super colegial cozinheiro... Eu estaria ansioso pelo resultado. Pois é. Agora imagina o Teru Teru... Eu não sei porquê, mas eu consigo comparar ele com o Yusuke. O Yusuke da arte, sabe? Eu não sei. Eu imagino o Teru Teru falando aquelas coisas e o Yusuke... Uma agosta! Teru Teru! Cozinha para mim! Eu não sei. Enfim, aí está ele de novo. Os free time invents com o Teru Teru são muito mais rápidos. Deu para perceber isso agora. Está todo mundo com disposição para trabalhar, então vamos botar geral para trabalhar. Inclusive o Teru Teru. É, mas é... Esse free time invents com ele agora foi de 3 minutos. Ou menos até. Precisamos levar pelo menos 5, pelo que eu tenho percebido. Mas enfim, eu não estou reclamando. Vamos para o nosso quarto nível agora? Ou foi o segundo nível? Não, foi o quarto. Agora é o quarto nível já. Tá, vamos dar um presente para ele. Eu não sei se eu tenho ainda... Eu não tenho água mineral, droga. Mas eu tenho Ramonha. Ele tem que gostar de Ramonha. Fuck! Eu estou sem água de coco! Não! Ok, eu preciso de alguma outra coisa. Eu preciso de alguma coisa. Eu não acho que eu tenho nenhum outro presente para dar para ele porque eu não resetei o save mais. Você está me dando isso? É uma consideração em tanto. Eu me certifiquei de provar tudo. Hadim! Você está pronto! Ah, o que é isso de repente? O que você quer dizer com pronto? Quem se importa? Apenas respondo se está pronto. Ah! Sim, estou pronto! Eu sabia que você diria isso. Mas... Pra que eu estou pronto? Ué, não é óbvio. Por que eu deveria estar pronto para algo? Bem, sabe como dizem, não é? Quando a comida é tão saborosa ao ponto de derreter na sua boca. Tente imaginar isso acontecendo. Oh, que horror! Se algo assim realmente... Se algo assim realmente acontecesse, esse prato deixaria de ser uma comida e passaria a ser uma arma. Opa! Se a gente ficar com o papo furado, o meu prato maravilhoso irá esfriar. Muito bem! E lá vamos nós! Então o Teretero pegou uma vasilha. Antes mesmo de abrir, um cheiro delicioso que não dava para descrever preencheu a área. Era isso que estávamos falando antes. Ah, nossa! Essa é minha maior obra-prima! Carne ao estilo Versailles! Ensopado de batata, kiwi de bufã! Buf! Eu não sei falar. Vai em frente! Právio! Embora o nome seja meio estranho, o prato cheira como um guisado de carne à batata. Eu não decidi ir e assim eu tirei a tampa. Eu estava comendo mais rápido do que eu aguentava digerir! Meu Deus, esse prato! Chokugeki! Uma delícia! Simplesmente incrível! As batatas molhadas que descem delicadamente! A cenoura com um sabor tão suave! Cebolas que quase derretem! A carne suave com a quantidade perfeita de gordura! Ah, esse umami! Mami! Todos os ingredientes têm uma harmonia perfeita! Eu nunca tinha comido algo tão gostoso assim em toda a minha vida! Não! Eu! Em algum lugar! Ei! Eu dei um ótimo dublador de Chokugeki! Ainda mais se eu fosse uma garota provando o prato! Mas eu não quero fazer isso agora, essa hora da tarde! Bom, é óbvio que é uma delícia! Afinal, fui eu quem preparou o prato! Isso pode ser óbvio, mas não é apenas delicioso! Esse sabor... Como eu posso dizer? Lembrar algo que eu esqueci! Como posso te lembrar algo que você esqueceu? Isso é meio redundante, né? Depois que eu terminei de comer, o Terutero silenciosamente começou a me encarar por algum motivo! Você realmente sabe dizer coisas interessantes! Quer dizer, você realmente sabe dizer coisas interessantes! Então, eu acho que tenho noção do tipo de prato que você gosta! Então, o que quer que eu faça na próxima vez? Etofé cozido estilo zodíaco ou... Não! Que tal um mackerel estilo asteca cozido no misto de poche? Eu não sei falar esses nomes, cara! Me perdoem, mas... Apesar de todos esses nomes serem suspeitos... Eles parecem ser apenas refeições caseiras! Poderia... Sua especialidade clínica ser realmente... Eu não sei, mas... Para o último nível do Terutero, eu acho! Esse... Fritamivete realmente está passando bem rápido! Eu não sei se sou eu que estou lendo ultra rápido, mas... Ei! Eu não estou aqui para reclamar! Eu estou feliz com o ritmo dele! Quanto antes eu puder terminar esses vídeos para poder preparar mais... Porque, minha nossa, cara... Eu não consigo mais parar em casa para fazer nada! Na minha vida! Então, eu preciso me adiantar com outros vídeos! No caso, esses! Eu espero que vocês entendam! Eu não estou tentando... Eu não estou... Encativeiro sendo forçado a fazer esse tipo de vídeo, mas... É realmente algo que... Eu queria poder fazer com mais paciência e não ruxar desse jeito, mas... Touro Azul... Não, ele não gosta! Ele gosta do número 16! Eu não tenho mais o 16! Ele gosta do 19! Eu nunca tive o 19! 25, talvez! Eu já dei 25 para ele! 29! Ah, eu tenho óculos! Perfeito! Agora, eu estou... EXTREMAMENTE excitado! Até a minha linguiça está... Que? Ow! Calma lá! Estamos em um canal... Supostamente family friendly! Quase lá! Eu estou trabalhando nisso! O que aconteceu? Ele está extremamente quieto! Parece que ele está pensando em alguma coisa! Estás bem? Por que vocês estão olhando para mim com tal paixão? Eu sou satis tranheiro, cara! Então, vamos em frente! Começar a planejar nosso futuro juntos! Durante toda a noite, claro! E na cama, obviamente! Teiro, teiro! Eu não sei qual é a sua, cara! Eu só estou fazendo esse vídeo para postar no YouTube! Eu não tenho o menor interesse em você! Por que você sempre faz isso? Bem, isso é apenas uma brincadeira! Somos todos amigos! Somos rindo juntos, não é? Eu realmente estive pensando um pouco! Sobre o que você disse! Eu lembrei de algo que esqueci! Aquele guisado de carne e batata que fiz para você! Era, na verdade... Uma receita da minha mãe! Ah, provavelmente é isso, então! Parecia muito nostálgico de alguma forma! Era uma espécie de... Gosto de uma refeição feita por uma mãe! É isso mesmo! Um gosto puro e nostálgico para mim é gosto da comida da minha mãe! Os sabores que ela sempre cozinhou na cozinha de nosso bar de vila caindo aos pedaços! Ver você comer e se divertir muito me fez lembrar também! Pera, ele disse... Vila caindo aos pedaços? Ele não era da cidade grande... Por que eu comecei a cozinhar? Só porque o prato é lindo e os ingredientes de alta qualidade não significa que todos gostem! Gostos mudam dependendo de gostos e desgostos! Sentimentos e emoções! Memórias e percepções! Depende de cada pessoa para determinar o que elas acreditam é gostoso! A verdade é que eu nunca quis! A vida da cidade é brilhante! O meu grande sucesso! Eu só... Queria cozinhar para alguém importante para mim! Minha cozinha foi apenas... Por causa de fazer a pessoa mais importante para mim... Escolhe! É, isso é literalmente um quote de Shokugeki! Por que eu esqueci de algo tão importante como isso? E por que você tem duas falas dubladas? Mas você lembra, certo? Então tudo que você precisa fazer agora é nunca se esquecer disso novamente! Isso é provavelmente o seu sonho ou algo assim, não é? Não, é que isso é um prazer isso! Admin! Assim como eu pensei! Você é bem interessante! Seria ótimo se você me deixasse inspecionar você apenas uma vez! Claro! Eu gostaria de inspecionar você enquanto você está nu como o nudinho em que nasceu! Ahn... Ok! Já podemos terminar isso daqui, não é? Não sei se eu quero continuar esse vídeo! Eu sei! Para te agradecer por tudo que eu fiz algo para você ficar feliz! Tente comer isso! E o Teru Teru tirou um bolinho de arroz branco! Uou! Eu gosto de aniguinho! O arroz branco brilhante combinava perfeitamente com o refrescado estado mental que assou o meu apetite! Então eu não vou me segurar! Itadakimasu! Eu mordi e senti a doçura do arroz em toda a minha boca! Parecia um pouco estranho no começo, mas... Quando eu mordi, poderia dizer que foi temperado com alguma coisa! Algo diferente do que é normalmente usado para trazer sabor para fora! O que no mundo será isso? Eu não quero tentar descobrir, mas... Eu não consigo parar de encher minha boca com esse bolinho de arroz! É tão bom! Obviamente, eu dei tudo de mim quando eu fui fazer! Mas, importante... Como é? Você está... Sentindo isso? Está começando a se sentir um pouco estranho? Ou talvez você fica... Estranhamente quente? Ei, o que é essa... Estação? O que é estação? Eu acho que ele quis dizer sensação, mas... Bem... Obviamente... Isso é um segredo comercial! Ignorando isso por enquanto, eu sinto que... Posso sentir um pouco pelo menos... Posso sentir uma forte ligação se formando contra o teu-teiro! Desde que tenhamos esse vínculo, eu não vou desistir! Isso é o que penso! Por que essa fala de protagonista de anime pro teu-teiro, cara? Ele não merece isso! E, por algum motivo, eu já imaginava que essa ia ser a roupa de baixo dele! Eu não faço ideia porquê, mas sou normal pra mim! Bom... Com isso, nós terminamos o dia e eu acho que... Não completamos o desafio... Não, ainda faltam mais dois dias, se eu não me engano! Mas... É isso, pessoal! Vocês já sabem como funciona! Ah... O biaco vai estar a todo vapor ali agora! Mas é! Eu vou encerrar esse vídeo por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado dele! Se preparem para o vídeo de membros do teu-teiro... Que membro em só que eu sei se iria querer ver esse vídeo? Eu não sei! Mas se você quiser virar membro super ou superior... É super o nome do... Eu acho que era membro super mesmo! É um membro de 5 reais! Se você quiser virar esse tipo de membro, você vai receber vídeos... Exclusivos! Deu fazendo os tickets com esse daqui e com todos os outros personagens! Então... Não percam! E me ajudem se vocês puderem! Mas enfim... Obrigado por assistirem esse vídeo! A gente se vê no próximo! E tchau, tchau! Ah! Não aguento mais, cara!